Vídeo polêmico, vídeo polêmico Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui quem fala é o Barak, estamos de volta para mais um vídeo E hoje galera, um vídeo polêmico, mano Um vídeo que vai dar muita opinião aí, vai dar muito furdúcio na borbulhação aí da internet Dos jogos mobiles, galera Como vocês puderam ver no título do vídeo Esse vídeo é muito polêmico Eu vou tentar ser imparcial porque eu quero ouvir a opinião de vocês Então não esquece de deixar a sua opinião aqui no comentário que eu vou ler E provavelmente eu vou fazer um outro vídeo com essas opiniões Então não esquece de deixar aqui embaixo um comentário sobre a sua opinião do assunto, galera Aí você me pergunta, Barakleiton, Barakleiton, qual é o assunto? Mano, o assunto é o seguinte, galera A partir da próxima atualização, o PUBG terá construções Aí você me pergunta, o quê? Girou o Fortnite? Eu não sei Vai ficar divertido? Não sei Vai ficar ruim? Não sei, eu quero a opinião de vocês Lembrando que esse vídeo aqui, galera, eu peguei lá no Rei Lagarto, tá? Um parceiro do nosso canal, um gringo, também traz notícias aí de informações sobre o PUBG Mobile O primeiro link da descrição é o link do canal dele pra você ir lá e dar um like e bota lá que você foi pelo Barakinha, beleza, galera? Pra agradecer ele pelas imagens, beleza? E vamos lá ver o vídeo, galera Esse vídeo se trata de muitas coisas e a gente vai assistir agora e vamos ver Aqui no começo, podemos ver o PUBG da Lightspeed primeiro, tá, galera? Vai ter aí armas novas, tá? A mini-caatura simplesmente no Xanoke e tudo mais Tá, galera? Vai ter nova arma que é a QBZ também, ó Vou passar aqui um pouco mais rápido pra vocês verem, ó Essa é uma armítia nova, tá, galera? Podem ver aí, várias armas vão ser adicionadas ao jogo QBU, QBU, desculpa, mas o nome da arma é QBU-88 Beleza, clã? Outras armas que serão adicionadas no game, né, galera? Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, tá? Pode ser que mude o jogo, tá, galera? Vai ser nos dois jogos, tá, galera? Pelo que eu vi aqui no vídeo Vão ser nos dois games Galera, eu vou passar aqui a parte da... Rápido aqui das armas, tá, galera? Vai ter umas armas novas, mas esse não é o foco do vídeo, tá, galera? Então eu já vou pular aqui direto pra parte das construções Trepes, camuflagens e várias coisas que vão vir aí Para o jogo, tá, galera? Pra quem não sabe, vai ter trap também, igual temos no Fortnite Vai ter camuflagem também, igual temos no Fortnite O primeiro são os hologramas Vamos falar um pouco sobre hologramas Vocês me perguntam o que é holograma? Holograma o cara vai colocar, você viu o bonequinho? Ele coloca um boneco, que seria uma cópia dele E age de forma louca O boneco sai andando ali Ou ele fica parado, tá? Ele vai agir como se fosse você É pra enganar os players, mano Eu, particularmente, achei estranho Porque isso aí vai confundir bastante Pensa, você tá numa treta lá com o squad O squad tem um negócio desse aí, mano Vai virar um monte de cara Você não vai saber quem que é o cara de verdade Olha, ele vai colocar um monte, ó Fica vendo? Tá ali colocando os hologramas Ali, ó Pode prestar atenção Ele vai colocar vários hologramas Uma pessoa só consegue colocar vários Então, eu não sei se isso vai trazer vantagem Pro jogo Eu não achei tão interessante, tá, galera? Ele vai colocar agora no aberto Você pode ver que ele tem um menu Ali, tipo o menu de cura E ele tem ali Um menuzinho só pra construções Olha, ele colocou um bonequinho ali Que imita o boneco dele Seria um tipo de Camuflagem Beleza? Seria um tipo de armadilha Você pode usar como trap também, ó Ele vai colocar ali agora Uma trap, creio eu, tá? Ou ele vai fazer uma trap, eu não sei Ah, aquilo é uma Uma mina terrestre Ah, a mina terrestre eu achei válido até Porque é um jogo de guerra e tal Então a mina terrestre é até válido, né? Na verdade ela dá choque Pelo que eu vi ali Ela dá choque Beleza E agora são as estruturas, galera As estruturas Por quê? Porque as estruturas São umas coisas que vão mudar o jogo Que são escadas Você vai poder colocar escadas Você vai poder colocar paredes Entendeu? E várias outras coisas, galera Eu acho que isso vai mudar demais o jogo Eu não sei se é pra bom ou se é pra ruim Tá? Eu não sei se é pra bom ou se é pra ruim, galera Porque Sério Mano, eu não sei se isso vai O que vai virar na pegada do jogo, né, galera? Lembrando que elas tem como destruir E tem como desmontar Ele desmontou, tá vendo? Ele desmontou a estrutura Então isso Vai modificar bastante o jogo Eu não sei se a galera vai gostar Ou se vocês vão achar ruim Isso eu não sei É uma ideia nova Eles estão O PUBG, no caso O Mobile Tá tentando inovar Inovar e colocar Algumas coisas Que a gente já vê no Fortnite Só que mais real Ali são as construções Mais reais Reais assim Porque O PUBG é um jogo mais realista, né? Como você pode ver Não precisa de recursos É só você achar E colocar O seu Item Seria um item, né? O item Então, galera Eu preciso muito Dos comentários de vocês, mano Eu quero muito ver O comentário de vocês Eu quero ver o que vocês Estão pensando sobre isso, mano Porque, velho Isso aqui vai modificar o jogo 100% Olha, ele colocou uma parede Olha isso O cara colocou uma parede Ou seja, não tem lugar aberto mais, mano Você tá andando Pá, você tá ali andando Pá, de boa O cara deu um tiro O cara se der um tiro Você mete uma parede Tá ligado? Então, realmente Isso aqui vai dar uma alteração No game enorme, velho É como se fosse outro jogo, mano Sem contar que tem os clones Que você pode usar Os hologramas Que você pode colocar aí pra andar E... Tá enganando o seu inimigo Ou... Armando uma trap O cara tá ali na casa Você tá lá dentro da casa Você bota o holograma Pra sair correndo O cara atira no holograma Você atira nele Aí tá Muita gente fala que não gosta De construções Porque gosta do jogo mais realista Então, isso vai deixar o jogo Não realista, será? Vai modificar alguma coisa? Não sei A gente tem que esperar Lançar aí pra ver Eu vou com certeza Trazer em live Assim que for liberado Pra gente Já tá em beta, tá, galera? Pra quem não sabe Tá em beta E vai vir na Team Studio primeiro Assim que vier na Team Studio Eu vou trazer uma live Pra mostrar pra vocês Beleza, cara? Como que isso vai funcionar Eu, particularmente Não vou dar opiniões Não achei nem bom nem ruim Até agora eu tô Eu tô até assustado, mano Quando eu vi eu fiquei What the fuck? Que? Eu fiquei tipo Mano Como? Como assim, véio? Como assim, mano? Que diabo é isso aqui, véio? Eu, no começo Eu achei que era fake Quando eu vi Eu achei que era fake Mas, mano O cara conseguiu fazer Um vídeo fake desse aqui E o cara é mito Porque ficou muito real, véio Mas Como já tá em beta, galera Na No teste Aí a gente já passou Pra realidade Agora, galera Vocês vão ver Que ele vai colocar As camuflagens Olha, pode colocar uma moita ali E ficar dentro da moita, véio O cara colocou uma árvore, mano Eu não entendi muito bem Por que diabo O cara quer colocar uma árvore, mano Um pé de manga No meio do jogo Não sei por que Mas ele colocou uma árvore também Que pode ser colocada Pra pegar cover? Pode ser Você coloca uma arvorezinha ali Pra pegar um cover nela e tal Mas uma árvore, mano Eu achei muito, muito, muito Já fora daquele negócio Da realidade, né? Essa árvore eu não curti, não E agora tem um item Mais estranho do jogo Que eu achei Olha isso Eu quero a opinião de vocês Sobre esse momento do vídeo, galera O cara virou uma pedra, véio O cara tá na Tá no crack, mano Tá na pedra, literalmente Olha isso, galera O cara é O cara virou Uma pedra, mano O cara do nada Virou uma fucking pedra, véio Mano, eu preciso Muito, muito, muito Que vocês Que vocês comentem aqui embaixo A opinião de vocês Cara, eu tô muito curioso Eu tô muito curioso Em saber o que Que vocês vão pensar Sobre isso, mano O cara virou Uma pedra, mano Lógico Essa pedra aí Dá pra saber Que o cara é essa pedra Porque ela não é igual As outras pedras Que ficam pelo mapa Mas, mano Olha isso, cara Você passa despercebido Você não vê, não Se o cara tiver lá Agachadinho, lá De boa Na pedrinha Deitado Lá, parado Lá no meio da reta Lá, agachado Você passa por ele Você nem vê, mano Você nem vê Que tem um cara ali, mano E outra coisa Olha, ele consegue enxergar Por dentro da pedra Eu não sei se tomando dano Tira a pedra Tá? Ou não, né, velho Então, galera Eu quero realmente É... A opinião de vocês, mano Eu quero saber a opinião de vocês Eu quero que vocês deixem aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam aí Quem ficou abismado Como eu Fiquei abismado Quando eu vi Fiquei assustado Primeiro eu pensei que era mentira Mano, o que é isso? Como assim, velho? Como assim, mano? Mas depois que eu vi o vídeo Eu vi realmente É real, tá, galera? É real Já tá em teste E também a Team Studio Colocou primeiro Mas no Lightspeed Também vai ter, tá, galera? Então A gente tem que pensar Mano, o que isso vai influenciar no game? Primeiro, vai mudar O jogo vai ficar mais estratégico Porque Ninguém vai morrer no aberto mais Porque você vai atirar no cara no aberto O cara mete uma parede lá E se defende, né, mano? O cara se defende Porque Ele pode colocar uma parede ali do nada E você não vai conseguir acertar ele Lógico Os itens são todos destruíveis Podem ser destruídos Não sei como se fala corretamente Você pode destruir o item O cara colocou a parede Você pode meter bala nela Que aí ela quebra Lógico Você vai descarregar Você vai acabar Uma carambada de bala, né, mano? Pelo que eu vi ali O tiro não atravessa a construção O cara consegue ver Mas ele não consegue atirar através dela Tá? Isso é pra ficar menos roubado E essa escadinha aí, galera Vai permitir o cara subir em casas Construções Galpões Ou seja A partir de agora O jogo vai ficar mais É... Não só horizontal Como vertical também Porque o cara pode subir em qualquer prédio, mano O cara mete aquela escadinha ali Eu não sei se tem como colocar uma em cima da outra também Fazer três escadas, sei lá Mas tem escada Tem parede Tem moita Tem pedra Ou seja, agora O jogo vai ficar diferente, mano O jogo vai ficar muito diferente Por quê? Um holograma desse aí, mano Você tá andando no meio do mato Você vê o cara correndo lá Pá Como é que você vai saber Se é um cara ou se é um holograma, velho? Ok? Entendeu? Então tem a questão de você Modificar totalmente Seu gameplay, mano A gameplay vai ser totalmente alterada Isso aqui vai mudar o jogo Completamente Vai virar como se fosse Um novo jogo, mano Isso aqui pra mim Vai ser como se fosse Um novo jogo E na hora que eu vi Eu fiquei Eu fiquei chocado, mano Fiquei chocado demais E eu Mano, a primeira coisa que eu pensei Foi, velho O que os inscritos vão falar disso aqui? Então é por isso, galera Que eu continuo batendo a tecla Mano, não esquece, mano Muito importante Você deixar um comentário aqui embaixo Eu quero saber a opinião de vocês, mano Eu vou estar lendo a maioria dos comentários Tá, galera? Eu vou estar lendo aqui A maioria dos comentários Que eu consegui ler Porque isso aqui é uma coisa Nossa, cara Isso aqui vai mudar demais o jogo Isso aqui vai mudar demais o jogo Então eu quero saber Se vocês vão gostar Ou se vocês vão odiar isso aqui, mano Porque é uma mudança drástica no jogo, né, galera? É uma mudança drástica no jogo A gente sabe aqui No PUBG a gente não tinha Muitas opções pra construir Não tinha nada de construção Nada Ou seja, ou você pegava cover num carro Que você tava ali num carro Você pega cover num carro Ou você pega cover numa casa Agora não, mano Agora você tá no meio do aberto O cara te deu um tiro Desse do carro Bota uma parede O cara te atirou de novo Você bota uma escada Bota uma parede Bota um boneco lá Um holograma Vira uma pedra Se esconde no mato Então isso, velho Vai mudar o jogo completamente, cara Porque Primeiro Essa pedra agora, por exemplo Mano, isso aí é muito Nossa, isso aí é muito camuflado, cara O cara se esconde naquela pedra E você nunca vai saber onde que ele tá Tem como, mano É muito difícil de você saber Olha, encostou na parede ali, ó Você vê, ó Acabou, mano O cara tá escondido Outra coisa Ele pode colocar a moita em qualquer lugar Ele pode pôr moita em qualquer casa Agachar na moita E virar Uma moitinha, né, mano Uma moitinha, né, tá, galera Como a gente vê no Fortnite também Lógico, as construções do Fortnite São bem diferentes Da do PUBG aqui Como a gente viu Aqui elas são mais realistas Entre aspas Apesar de eu não ter gostado Dos hologramas Os hologramas eu achei apelativo Demais a conta Muito, muito, muito apelativo Porque, velho Isso vai dar uma bagunça, mano Você tá lá matando um cara O cara bota um holograma Como é que você vai saber Qual que é o cara E qual que é o holograma Não tem como saber Então, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Tá Não esquece de se inscrever no canal Pra mais vídeos como esse E não esquece, por favor De comentar Aqui embaixo A sua opinião É muito importante Pra mim Saber a sua opinião Eu tô muito, muito curioso, mano Por favor, comente, mano Comente Vai aqui embaixo Clica Digita Baraquinha A meu ponto de vista Eu acho que essas informações São muito Hardcore E vão alterar a gameplay Com certeza Vai ficar um jogo Totalmente diferente Beleza? Então pega Se você tá pelo celularzinho Vai lá, ó Baracleiton Este jogo Está totalmente diferente Entendeu? Então eu quero que você comente Muito importante, galera Realmente Não deixa de comentar, mano Não esquece de comentar embaixo Tá Deixa o like aí Divulga o vídeo Mano Divulga o vídeo dos amigos E posta Fala Cara, olha isso aqui, mano Isso aqui é coisa de louco Isso aqui é coisa de louco, velho Coisa de louco Mano, eu não sei o que pensar Eu particularmente Não sei o que pensar Galera Não sei Eu não quero expressar opinião A galera vai achar Que eu tô pegando Contra o jogo A favor Então eu não vou expressar A opinião aqui Eu só achei algumas coisas boas Outras ruins Eu acho que Algumas coisas não vão interferir Tanto na gameplay Outras já vão interferir Demais na gameplay, mano Tá? Então, mas eu quero saber A opinião de vocês, mano A minha opinião não importa Hoje aqui Quem vai dar opinião É vocês Escreve no comentário a opinião Eu vou estar lendo Depois se os comentários Forem top Depois eu faço até um vídeo Lendo esses comentários Comentando de novo Sobre o vídeo Assim que sair Live do canal A gente vai conferir ao vivo E vamos ver, mano Aonde vai essa bagunça, né, mano Que tá O bagulho tá O bagulho tá mudando O bagulho tá mudando E a gente tá ficando como Loucão, velho Loucão Muito obrigado pela presença, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal Pra mais um começo Temos lives e vídeos todos os dias Eu vou ficando com o vídeo por aqui Um abraço Tchau Tchau